Promessa é dívida, né? E eu tô aqui nesse vídeo pra explicar pra vocês o passo a passo de como que vocês vão fazer pra retirar a contagem de inscritos do canal de vocês. E pra você que caiu de paraquedas aqui, eu vou deixar nos cards um vídeo falando o porquê que você, que é youtuber principiante, tem que retirar a contagem de inscritos do seu canal, tá bom? Agora curte, compartilha, se inscreve e ajuda o tio Paulo a crescer, tá? Agora vamos à explicação. Ó, youtube.com é a página inicial, tá? Agora eu vou vir aqui aonde tá a minha fotinho, cliquei, tá? Youtube Studio, cliquei. Agora vamos esperar a vontade dele pra me dar outra página. Tá carregando. Olha. Carna. Ó. Tá carregando, tá quase cheia. Esse daqui é o painel do canal. Ó, meu último vídeo postado. Gente, aqui sempre tem dicas boas, tá? É, meu número de inscritos. E agora você vem aqui, ó. Configurações. Clicou. Abriu aqui. Canal. Configurações avançadas. Aí vocês vão descer aqui, contagem de inscritos. Exibiram o número de usuários inscritos no meu canal. Vocês removem essa seleção. Salvou. Resolvido o problema de vocês. Tá bom? Reforça. Se você for youtuber e iniciante, tira a contagem de inscritos. Vai lá no meu outro vídeo ver porquê. Tá bom? E essa foi a dica de hoje. Até o próximo vídeo. Uma próxima live. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL